Hoje eu tenho uma dica especial para você que está estudando para a prova da PM de São Paulo. Precisa dar muita atenção, porque é uma disciplina que praticamente só cai no concurso da PM. No Jundital vieram 14 questões, então só perde o mês para português. E dentro disso eu quero que você direcione um pouquinho os seus estudos. Qual é a melhor ordem para estudar, professora? A melhor ordem para a gente estudar é pegar a história do Brasil e depois você vai estudar a geografia, que você vai conseguir contextualizar aquilo que em geografia está sendo pedido. Segunda coisa, já trazendo o mês para a geografia, que está dentro dos conhecimentos gerais. Estudem mapas e gráficos. Quais principalmente? Principalmente demografia e principalmente clima. Outra coisa importantíssima, se você analisar o Jundital, a UNESC traz assuntos muito bem casadinhos. Eles vêm tudo no mesmo tópico, eles estão interrelacionados. Então quando você for estudar, é preciso estudar de forma interrelacionada também, porque é assim que vai vir a sua questão. Aintéi a viewed THAT'S PERSON COMO